Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que por meio de sua intercessão nós sejamos agraciados com um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero que você pegue a sua Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículos de 5 a 10. Vamos mais uma vez, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Eis o que diz o Senhor, maldito homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio, e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo da charneca, e nem percebe a chegada do bom tempo. Habitando o solo calcinado do deserto, terra salobra, em que ninguém reside. Bendito homem que deposita a confiança no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Nada mais ardiloso, irremediavelmente mal que o coração. Quem o poderá compreender? Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um, segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, mais uma vez o profeta Jeremias aparece na nossa meditação. E hoje vem nos fazer uma grave advertência. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio e o seu coração vive distante de Deus, distante do Senhor. Porque quando a gente começa a confiar em nós mesmos e deixamos Deus de lado, a gente começa a se distanciar dEle. Porque eu confio na minha capacidade, eu confio no meu dinheiro, eu confio na minha força, eu confio na minha sabedoria, eu confio naquilo que eu sinto. Nossa, Padre, eu senti no meu coração que eu tinha que falar isto para aquela pessoa. E daí a palavra de Deus vem dizer para nós, né? Que o coração é enganoso, que o coração engana. Que a gente não é somente não confiar nas nossas próprias forças, mas é, acima de tudo, não confiar nem sequer no nosso coração, se aquilo que a gente sente não está alinhado com a palavra do Senhor. Eu posso sentir mil coisas no meu coração, posso ter vontade de fazer mil coisas, e estas mil coisas não estarem alinhadas com a vontade de Deus. Não é porque eu rezo, não é porque eu busco ser de Deus, que eu não vou sentir no meu coração o desejo, talvez, de uma coisa que não seja lícita aos olhos do Senhor. A inclinação para o que é errado aos olhos de Deus vai aparecer em nossos corações. Agora, o que o Senhor está dizendo para nós é para que nós aprendamos a confiar nele, mais do que na nossa força, mais do que no nosso coração. Quem aprende a confiar no Senhor é como uma árvore que é plantada à beira do riacho. Ela sempre dá frutos. E se a gente quer saber, se nós estamos no caminho certo, se nós estamos nos caminhos do Senhor, é necessário olhar para os frutos que nossa vida tem dado. Se eu estou confiando somente em mim, olha que na tua vida os frutos não serão para Deus. Talvez serão frutos para o mundo, né? Talvez você possa estar prosperando economicamente, Talvez você possa estar com o corpo do jeito que a sociedade pede para você. Talvez você possa estar assim, bem visto pela sociedade. Mas aos olhos de Deus, pode ser que você não esteja assim, tão bem visto. É necessário, então, meu irmão, minha irmã, reaprender a confiar no Senhor. É necessário que a gente compreenda que somente em Deus o nosso espírito repousa. Somente no Senhor o nosso coração pode ter paz. Somente nele a gente vai poder ser feliz de verdade. Então, não creiamos totalmente nos nossos sentimentos. Creiamos mais na palavra de Deus. Quando a gente se faz fraco, ou quando a gente se permite ser fraco, é aí que a graça de Deus entra. É aí que a graça de Deus encontra espaço para agir. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Que vem complementar aquilo que estava lá no primeiro versículo que nós lemos hoje. Maldito homem que confia em outro homem. Maldito homem que confia na sua força. Maldito homem que confia totalmente no seu coração e deixa Deus de lado. Não. Deus é o centro da nossa vida. A palavra do Senhor é o centro da nossa vida. Se o nosso coração está sentindo algo distante da palavra do Senhor, eu abraço a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor tem poder contra toda tentação e contra toda enganação. Se venha do inimigo ou se venha do nosso coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.